Éclode das entranhas da terra São Mamede, meu querido torrão Nas cestes, bela e sorridente Num cantinho do sertão Do teu pico de picotes bem no alto Nossas serras tão bonitas posso ver Que o solo tem riquezas e belezas É um encontro de vida e prazer Que o solo tem riquezas e belezas É um encontro de vida e prazer Ó meu São Mamede, ó terra querida Quem bebe de sua água te amará por toda a vida Manuel Augusto e Manuel Faustino Fundadores dessa terra tão gentil Que trabalha sempre em prol do progresso Do Estado e do Brasil Orgulhosa nossa gente pode ver Sobre o céu universal do meu sertão O magno despertar de minha terra Sublime filha dessa grande nação O magno despertar de minha terra Sublime filha dessa grande nação Ó meu São Mamede, ó terra querida Quem bebe de sua água te amará por toda a vida São Mamede, entre outras tantas Eis a terra que mereço Risonho o campo tão belo Infinito amor te ofereço Contigo sempre estarei E te amarei Ó meu peço Contigo sempre estarei E te amarei Ó meu peço E te amarei